Oi. Professor, o senhor fez a chamada na primeira aula de inglês? Fiz sim. Eu faltei de manhãzinha porque hoje eu não acordei muito cedo. Não acredito. Faz o seguinte, olha. Olha, ainda hoje, a aula que foi colocada aqui, a certa aula que eu dei aqui, vai estar lá no canal. Você já assistiu alguma aula no nosso canal? Já? Não, nenhuma. Todas as vezes que eles postam é de noite ou é quase de noite. É porque, pessoal, é o seguinte, você imagina, olha, todo dia. 5 aulas, eu vou pegar só das que eu dou, né? 5 aulas no terceiro, 5 aulas no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí você calcula. 5 vezes 7 dá 35, né? 35 aulas, só do terceiro ao nono. Isso eu estou ignorando o segundo ano, o primeiro ano e a educação infantil. Nossa, vai dar mais de 50 vídeos, o Águia. Todos esses vídeos tem que colocar o nome, né? Da disciplina. Produção pessoal, terceiro ano e a data. É por isso que esse trabalho é feito no final do dia, tá bem? Por isso que os vídeos são colocados no canal à noite. Porque eles ficam armazenados num local, o Santiago vai lá e coloca, posta no Google. Aliás, posta no YouTube. Sem falar que são vídeos muito grandes, né? Coisa de 200 mega, 300 mega para fazer o upload. Por isso que demora, tá? Mas assim, os vídeos, todas as aulas vão estar no canal, tá bom? Todas as aulas estão no canal. A de hoje foi uma aula importante, foi uma aula sobre compreensão. Sobre listening. Então eu sugiro que você, amanhã pode ser, você assista essa aula também. Pode ser no final de semana também. O prazo para entregar a atividade é na outra terça-feira. Então não precisa se preocupar não, tá bom? Vai dar tudo certo. Antônio Guilherme, faltou também. Terceiro no ar. Diogo Lucas. Tá presente, Diogo? Presente, professor. Tá aqui, Bruno. Tá aqui, Bruno. Não. Lais Lani. Lais Lani. Não. Presente. Tá presente? Ah, pode falar, minha querida. Bom, então você coloca aí no chat, só o ok e o seu nome, tá? Luísa Dávila. Dávila. Maria Clara. Maria Clara. Duas coisas aqui no chat. Mariana. Mariana de Lima Teixeira. Faltou também. Miguel da Silva. Ah, o Miguel... Sei o que foi. Pedro Ícaro. Pedro Isaac. Brasileiro. 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 Brasileiro, professor. Espera aí, alguém quer falar? Pode falar. Já coloquei, tá, Isaac? Bom. Tá, o Flávio. Tá, sim. Agora vou pro B, tá certo? Professor, o Pedro Isaac não vem... O... O... O Pedro... Não tem o Pedro? O Pedro Ícaro? Eu acho que ele não está estudando mais com a gente. Tá certo. Faz tempo que eu não vejo ele nas nossas aulas. Tá certo. A Abilene. A Abilene saiu. Tá certo. Presente. Alana. Alana está presente. Estou vendo daqui. Alice Maria. Tá bom. Clarice está presente. Aliás, perdoe. Tem o Ariel. Antônio Ariel. Maricotor, Maricotor. Maricotor, Maricotor presente. Presente, professor. Clarice também está presente. Isaac Paz. Isaac Paz está presente também, né? Presente, professor. João Gabriel. Cadê o João Gabriel que está presente? Estou vendo daqui. Presente. Carolina também. Lívia Maria também está presente. Maria Clara, está presente? Estou, professor. Ah, sim. Pensei que você tinha saído de novo. Maria Letícia. Cadê Maria Letícia? Estou vendo que aqui também está presente. Maria Lídia também está presente. Estou falando rápido dos que eu estou vendo, tá? Maria Luísa também está presente. Mariana da Silva. Cadê ela, hein? Mariana da Silva. Não se conta. Está presente? Tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá. Pablo Levi. Pablo Rico está presente. Sara Kelly. Cadê a Sara? Não veio nem inglês, nem produção, nem ontem, nem hoje. Faltou. E a Yanara de Fátima. Faltou também. Bom, pessoal. Vamos lá. A gente havia deixado a atividade na página 28 e na página 29. Do nosso livro de literatura, tá bom? Se bem que a gente já havia até respondido algumas, né, em sala. A nossa atividade para a semana seguinte vai ser a escrita de um texto sobre a independência do Brasil, tá bom? Eu vou explicar para vocês bem bonitinho como é que vai ser, tá? É porque esse evento, né, da independência, a gente tem que lembrar sempre. Sempre, sempre, sempre. Sétima questão da página 28. Circule a imagem que representa o momento em que Tato fez a pergunta às estrelas. Qual a imagem que vocês circularam? Segunda, a imagem do meio, né? Muito bem. É a imagem do meio, tá? Onde ele está aqui na janela. Enquanto Tato dormia, algo mágico aconteceu no espaço. Aliás, algo mágico aconteceu no espaço abaixo. Ilustre o trecho do texto. Então, uma coisinha, pessoal. Dessa questão aqui, aliás, dessa atividade eu recebi só nove. Eu achei pouquinho. Achei pouquinho. O mais que eles me mandaram, que foi interessante, tá? Aliás, eu recebi dez, porque teve uma que foi no WhatsApp. O WhatsApp. O senhor recebeu a minha, não recebeu? Oi? Recebeu recebeu a minha, né? Sim, recebi sim, Clarice. Tá? E dos que enviaram, eu gostei de todos, tá? Sempre que tiver uma atividade que envolver desenho, pessoal, não precisa ter receio de você desenhar bem ou não desenhar bem, tá? Você desenha o tanto que você sabe. Tá bom? Desenha o tanto que você sabe. Professor, eu não consegui desenhar o tato. Não? Eu só desenhei aqui um menino. Menino e as estrelas. Mas, assim sim, eu lembro que eu vi, porque eu não havia visto ontem, mas eu lembro que eu vi e ficou, é como eu lhe falei, vocês desenham o tanto que vocês sabem, tá certo? Eu considerei sim. Nona questão. Então, de acordo com o texto, as estrelas falam, cantam ou dançam? Cantam. Cantam, né? Cantam. Aham, muito bem. Já pensou, hein? De noite você não conseguia dormir com o tanto de estrela cantando? Décima questão. Por que o tato era tão feliz? Desembaralhe as palavras e responda a esta pergunta. Só lembrando, olha, começa com a letra maiúscula, né? E no quadro aqui eu já tenho duas palavras aqui, onde uma começa com a letra maiúscula. Então, eu já sei onde a frase começa, né? Portanto, portanto... E de todos, tem a palavra todos também, ó. Tá? Portanto, o amor que recebia do seu pai, dos seus pais e de todos que o conheciam, tá? Décima primeira questão. Marque um X na personagem que corresponde ao trecho. Em uma noite de Natal, enviamos nossa luz. E de uma parte do coração da mamãe, fizemos o coração de um menino muito especial. Qual quadrinho vocês marcaram? O último, muito bem, muito bem, pessoal. Vocês são demais. E você? O que lhe deixa feliz? Resposta pessoal. Aqui, tomar café pode deixar alguém feliz, né? Alguém quer falar? O amor da minha família. O amor da minha família. Hum, deixa muita gente feliz. E isso faz muita falta. E também não tem dinheiro que compre. Que pague, aliás. Por essa felicidade. Você está passando a mim? Claro. Ganhar presente é passear. Todo mundo é feliz nessa situação, né? Mais alguém quer falar? Doze? Eu posso falar, professor? Com certeza. Eu tenho. Me deixa feliz. Me deixa feliz. Me deixa feliz. Me deixa feliz junto com a minha família. E para a piscina, junto com a minha família. Para jantar fora, juntos, com a minha família. E passear com os meus pais. Hum, muito bom. Décima terceira questão. Como ficou a cidade na noite em que Tapa apareceu? Iluminada. A cidade ficou toda iluminada, né? Se coloca assim, tá? A cidade ficou toda iluminada. Quatorze. Siga o caminho... Siga o caminho das estrelas e descubra quando decidiram comemorar o aniversário de Tapa. Noite de Natal. Noite de Natal, né? Ou na noite de Natal. Eu botei só Natal, professor. Natal, mas tem noite, olha só. Noite, ó. Aqui embaixo. Começa aqui embaixo, tá? Tem N, O, I, T, E. Viu? Aqui embaixo tem noite. Professor, tu corrigiu a décima terceira? Sim. Sim. A resposta é a cidade ficou toda iluminada. Certo? A cidade ficou toda iluminada. Sim, professor. Tá certo. Porque se botou mais, eu reforço mais. Mora, se você tiver acrescentado algum outro detalhe, tá tudo bem, tá? Não precisa ser só isso, não. Se você quiser colocar mais algum detalhe sobre a cidade, não, deixa de estar correto, já que você colocou a informação principal, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de um assunto, tá? A gente tem até um tempo razoável para falar sobre a independência do Brasil. Quando que é comemorada a independência do Brasil mesmo, pessoal? Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. E por quê? Professor, eu queria falar uma coisa. Dia 7 de setembro é pertinho do aniversário do meu cadastro. Hum, que bom. Tá pertinho, né? Hoje já é dois. Vamos lá. O que é que vocês sabem sobre a independência? Como ela aconteceu? Professor, no dia 7 de setembro, aniversário do meu tio e da minha madrinha. Hum, que bom. Tá pertinho também. Agora vamos lá. Respondendo isso aqui, ó. O que é que vocês sabem sobre a independência do Brasil? Se o Brasil se tornou independente, é sinal de que o Brasil era dependente de alguém, de alguma coisa. O Brasil ficou independente de quem? Portugal. Portugal. Exatamente. Portugal era... E Portugal era... Professor, de Portugal e Espanha, porque eram os dois países que colonizavam o Brasil. Não necessariamente. Gente, o Pablo, era Portugal que era a nossa metrópole. A Espanha, na verdade, teve uma pequena participação na divisão de terras ali, com o Tratado de Tordesilhas, mas Portugal era a nossa metrópole. Se Portugal era a metrópole, nós éramos a colônia. Como assim, professor? Eu não entendi, eu não entendi. Desse jeito, ó. Metrópole é quem domina, tá? Colônia é quem é dominado. Então, Portugal, olha, dominava o Brasil, certo? Portugal era a metrópole, Brasil era a colônia. Agora, vocês sabem, quando foi que os portugueses chegaram aqui? No ano de mil é... Mil e quinhentos. Isso, muito bem. Foi no ano de mil e quinhentos. Tá bem? Muito bom. É que a gente esqueceu, a gente estuda, mas só que a gente esqueceu. Tudo bem, tudo bem. Sobre a chegada dos portugueses aqui, meus queridos, para essa aula não ser muito de história, mas de produção textual, eu vou falar isso aqui rapidinho, tá? Os portugueses chegaram aqui em mil e quinhentos, mas o processo de colonização, né? A colonização, ou seja, a vinda de muitos portugueses para o Brasil foi no ano de mil e quinhentos e trinta e dois, tá certo? Lá para o ano de mil e oitocentos e sete, no final do ano de mil e oitocentos e sete e no comecinho de mil e oitocentos e oito, houve a transferência da corte, da coroa portuguesa. Eles saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Por que fizeram isso, professor? Estavam fugindo com medo de Napoleão Bonaparte, das tropas de Napoleão. Porque Napoleão havia feito um decreto e Portugal quebrou esse decreto. O decreto era que não podiam comprar e vender da Inglaterra, que era inimiga de Napoleão. Não, não, eu estou só te explicando aqui. Assim vieram para o Brasil em 1808 e em 1822 o Brasil queria a independência de Portugal. Desse jeito a gente ficou independente. Estava te explicando bem rapidinho mesmo, bem resumido, fazendo um resumão aqui. Sobre a questão da independência, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão fazer uma história, contando as vantagens que o Brasil teve quando se tornou independente. E talvez, de vantagem nenhuma, se teve melhora, se não melhorou, é isso que você vai me falar, tá bem? Ah, professor, mas qual é o gênero textual? Eu quero na forma de conto, tá bem? Por que conto, professor? Porque o conto é uma história curta, ou seja, vocês não vão ter muito trabalho, certo? O conto, obviamente, por ser uma história curta, tem poucos personagens, menos trabalho ainda para vocês, certo? E a estrutura do conto, vocês sabem, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, né? Tem o clímax, que é aquele ponto máximo, e depois tem o final da história, tá bem? Um conto simples sobre a independência do Brasil. Ah, professor, posso criar personagens que não existiram? Claro que pode, tá? Desde que não tenha características de outro gênero, como a fábula, por exemplo, tá? Nada de cavalos falando. Professor, a gente vai ter que fazer essa história? Aham. Sim. Eu vou deixar... Na prova? Oi? Na prova, é? Não, meu queridinho, não, na prova não, tá? É só uma atividade para casa. Tem que falar que faz um tempinho que a gente não escreve, né? Então, eu vou passar essa atividade de hoje. Atividade de hoje é caderno, professor. Como? Atividade de hoje é caderno. Caderno, 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 sim. E é escrita, tá? Produção escrita, é texto, tá bem? Para quem não entendeu, eu vou colocar as instruções. Oi, Clarissa. Podemos pesquisar no YouTube e fazer um pequeno rezoom? Pode. Assim, eu quero uma história fictícia, da cabeça de vocês também, sobre a independência, tá? Você pode, porque eu quero que você crie alguns personagens, tá bem? Você pode pesquisar, porque tem dados que você não sabe sobre a independência do Brasil. E você vai querer trabalhar essas informações lá, tá certo? Mas, assim, eu quero uma história que seja criada, de criação de vocês também, tá? Pronto. Pois é, isso também. Um conto sobre a independência do Brasil. Certo? Eu vou colocar as instruções do Roboçalo de aula também, tá bom? Então, não precisa ter medo. Agora, vamos voltar para o livro, para a gente encerrar essa parte da literatura do Tato. Eu acho que são muitas páginas, mas eu vou encerrar hoje. Oi, Záquia? É que página? Agora sim, página 31. Página 31, vamos lá. Décima quinta questão. Professor, são quantas dv? São dois, meu querido. É um texto e atividade no livro, tá bom? Mas no livro, é 31 ou 21? Trinta e um. Trinta e um. Só esse aqui. Obrigado. Záquia, qual é a sua dúvida mesmo, hein? Assim, são duas atividades que eu vou passar. Não, até qual págino que é para fazer? Como? Até qual págino que é para fazer? Pronto, eu vou passar a 31, a 32 e a 33, tá? Eu não vou passar até o final dessa história, porque vocês vão ter o texto para fazer também, né? Aí vai ser muita atividade. Tá bom. Tá bem? Então, ficam três páginas e um texto, tá? Naquele mesmo ano, página 31, naquele mesmo ano, houve uma festança e todos comemoraram com um grande bolo. Muitos doces e presentes. Num espaço abaixo, desenhem como era o bolo de tato. Lembrando, o bolo era no formato de uma estrela. Tá? O bolo de tato era no formato de uma estrela. Tato adorou o bolo em forma de estrela. Com a ajuda, escreva no espaço abaixo a receita do seu bolo favorito. Quem aqui gosta de bolo? Todo mundo gosta de bolo, né? Você coloca a receita aqui do seu bolo favorito, os ingredientes e o modo de preparo. Oi, Lidia? Eu não gosto de bolo, não. Oi? Não gosto de bolo, não. Pra quem não gosta de bolo, coloca uma receita de bolo de chocolate, pra não ficar em branco. Tá bom? Então, não pode ficar em branco, tá? Ah, agora desenho no formato que você gostaria de ter, no formato que você gostaria para o seu próximo aniversário. Ou seja, você fez o seu bolo favorito aqui na 16, né? Agora você vai colocar o desenho desse bolo, de como você gostaria. Ah, eu queria que fosse no formato quadrado, no formato redondo. Eu queria que fosse no formato de uma lua. Não sei. Você que vai fazer, tá? Seja criativo. Tá bem? Na 17, você vai fazer o seguinte. Preste atenção. Cada número desenho desse é uma pergunta, tá bem? E aqui na cruzadinha, você vai colocar a resposta dessa pergunta. Por exemplo, primeira pergunta é o quê? Quem é o personagem principal do texto? Na 1, no número 1 aqui, você vai colocar. Menino da estrela. Prontinho. Eu já dei uma resposta. As outras você vai respondendo. Tipo, deixa eu ver a 2. Quem atendeu ao pedido do menino e lhe contou a verdade sobre o seu aniversário? Você vai colocar aqui no cantinho aqui, ó. Da direita aqui. Quem atendeu esse pedido foram as... Aí você coloca. Só pra gente encerrar, pessoal. Pra... É só 9h20. Na 18, você vai desenhar abaixo, né? As pessoas que fazem parte da sua família. Em seguida, escreva o nome de cada uma. Resposta pessoal, tá bem? Se quiser colocar só você, papai, mamãe, e seus irmãos, é claro, quem tiver, só precisa disso, tá? Não precisa colocar tio, avô, sobrinho, sobrinho não, primo. Ou sobrinho, pode ser também. 19h. A 19h, vocês sabem, né? O caça-palavras. Procurar no caça-palavras as palavras que estão no quadro. Alguma dúvida, pessoal, sobre as nossas atividades? Sobre o texto? Tá tudo ok? Posso colocar as informações no Google Sala de Aula, então, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também no WhatsApp, que eu acho até mais rápido. Se você pergunta, eu já respondo ali. Tá certo? Bom, então, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bem? Um abraço, a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom dia, seu chumado. Bom dia, seu chumado. Bom dia, seu chumado. Bom dia, tia. Bom dia, seu chumado. Bom dia, meus amores. Bom dia, tia. Vocês estão? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia, todo mundo. Graças a Deus, pelo que eu tô vendo, tá todo mundo bem, né? A tia também está bem. Só um pouquinho ainda com sono. A tia, como eu já até falei, a tia não tá dormindo muito bem, não tá dormindo direito. Mas a gente vai passando. Mas eu também estou ótima. Graças a Deus, tá? A tia tá pedalando. É. Bom, gente. Se era que eu ia falar pra vocês... Tinha uma coisa pra falar pra vocês e acabei esquecendo. Enfim. Como eu já falei pra vocês ontem, né? A gente hoje tá... A gente tá... Ontem iniciou o nosso mês de setembro, né? Graças a Deus. Já, já estamos chegando no final do ano, né? Mara que passe logo, bem rápido. Pra gente poder ter a nossa vida normal, né? Bom, é... Tia! Ou... Então...